De São Paulo a Brasília, é só os carros de malandro Devagar dobrou a quina, aqui é nóis os correria O grave bate, estrala das periga, alegria Com os carros rebaixados, o quarteirão nóis faz tremer De segunda a segunda, o rap estrala, pode crer É só zoeira, altas dona, grave bonda Os jandão são baseadas, tá pro globo, vai Joe aumenta o som, quatro sup, cara preta Com as trilhas de ladrão